Olá, o Estação Cultura desta quinta-feira, dia 31 de outubro, está no ar. E hoje a gente vai falar do espetáculo Bando, que faz parte da programação do festival Palco Giratório Sesc, em Porto Alegre. Também vamos conversar sobre a segunda edição da Semana do Horror, que acontece na Casa de Cultura Mário Quintana, até sábado. E quem veio fazer o show hoje aqui no estúdio é o Rafael Escobar. E a performance urbana chamada Bando acontece neste domingo no Parque da Redenção, dentro da programação do Festival Palco Giratório do Sesc, aqui em Porto Alegre. A apresentação do grupo Máscara em Cena resgata a figura do pombo-correio como símbolo de reencontro, unindo aqueles separados pelo período de devastação das enchentes de maio. Quem vai conversar com a gente sobre essa obra são as atrizes Mariana Rosa e também a Camila Vergara. Sejam muito bem-vindas, um prazer recebê-las aqui. Obrigada, Paula. Muito obrigada. E nesse espetáculo que é o palco giratório, que reúne muitas multiplicidades de expressões artísticas, a gente sempre celebra muito. Queria saber de vocês como é que é participar e nesse momento também que a gente celebra a recuperação não só dos espaços, mas também dos teatros, quando falo nos espaços físicos que a gente conhece, que também foram afetados, mas também poder ter essa interação porque o espetáculo é na redenção e a gente remete a toda a questão ambiental, poder fazer o espetáculo a céu aberto. Sim, com certeza. Eu acho que para a gente, como Máscara em Cena, é uma alegria poder estar integrando o festival palco giratório, um festival tão importante na nossa cidade. Porto Alegre é uma cidade que respira cultura, então a gente sabe como esse ano foi desafiador. A gente vem aí de anos desafiadores, mas a gente sabe como esse ano foi desafiador. Então finalizar o ano com tanta arte, com tanto teatro, dança na cidade vai ser incrível e a gente está muito feliz de fazer o bando pela primeira vez. Na redenção, a gente já tinha apresentado em Porto Alegre e em outros espaços e dentro desse festival tão importante. Conta, Camila, para a gente como é que acontece essa interação, são cartas, como é que foi feita a produção, conta um pouquinho da gente como é que foi a concepção antes de chegar exatamente no momento de apresentar ao público. A gente estreou o bando em 2021 no Festival Porto Alegre em Cena, né? E naquela época a gente tinha feito o bando pensando na pandemia que a gente tinha acabado de viver. Então a ideia inicial era que as pessoas que tinham vivido a pandemia enviavam relatos contando um pouco dessas experiências e esses seriam os relatos que foram entregues na época através dessas cartas. Então essa está sendo a primeira vez, como a Mariana falou, que a gente está fazendo na redenção, mas também com essa outra temática das cartas que a gente abriu agora para receber esses relatos sobre as enchentes, né? Então acho que ele tem essa característica, o bando, de ir se adaptando também com o momento presente que a gente está vivendo e adaptando para o lugar que a gente vai, o espaço que a gente ocupa novo na cidade. Mas também a partir desses relatos novos que vão chegando dessas pessoas, sempre de alguma forma dialogando com o tempo presente e com essa ideia de catástrofe, de colapso ambiental e tudo isso que a gente vem vivendo, né? Então acho que conectando esse estar no mundo hoje, enfim, que estamos aí vivendo, como que a gente pega e leva essas mensagens que a gente recebe para as pessoas na rua que estão lá, transeuntes e pessoas que vão assistir a performance. e nos relacionamos por aí, assim. É sempre uma obra aberta, né? O teatro a gente sempre depende muito, né? Daquela interação, inclusive na época da pandemia, é uma coisa que muitos atores e atrizes quando vêm aqui comentam, a gente sentia muita falta daquela resposta, né? Do contato presencial com o público, né? Mas uma obra assim, como o bando, né? Ela é ainda mais, né? Porque ela traz esses relatos, né? Traz essa interação, está sempre em transformação, né? Tanto que nesses dois períodos de exceção que a gente passou, tanto a pandemia quanto as enchentes, né? A gente teve uma transformação do próprio espetáculo, né? Do tema abordado, né? Se deu mais ênfase. Super. Com certeza. E, inclusive, isso que a Camila estava falando, né? Da época da pandemia. Quando ele foi criado, ele foi criado pensando naquele contexto que a gente estava vivenciando em 2021. Então, ir para a rua, tinha um distanciamento e também ele foi concebido muito, a concepção e a criação dele, que foi junto, né? Do Mascar em Cena com o diretor Maurício Caseray, que trouxe um pouco essa ideia dessas cartas, desse bando que anda junto, desses pombos que transitam entre o humano e o animal, né? Mas também para conectar essa humanidade ali, para criar essa rede mesmo de histórias, de narrativas, de memórias e tudo aquilo que a gente se sentia muito isolado naquela época da pandemia e que agora a gente sabe que as enchentes ainda estão reverberando, né? Os impactos delas ainda estão nas pessoas e na cidade e na cultura e no impacto social. A gente acompanhou agora um pouquinho algumas imagens ali. Ali é nos autos do viaduto da Borges, que trata do material de divulgação. A gente vê ali quatro personagens. Como é que o elenco está distribuído aí nesse espetáculo? Contem para a gente um pouquinho do elenco e de como é que o público vai perceber essa dinâmica em palco. Os quatro pombos são os quatro atores do Mascar em Cena, né? Somos quatro artistas. Eu, a Mariana Rosa, o Fábio Coelho e o Alexandre Borim. Nós quatro somos os fundadores do grupo e criamos também outros trabalhos como o 2078 e Imobiliados, dois espetáculos dirigidos pela Aline Venturella, que são espetáculos de teatro, né? Espaços fechados. E o bando é o nosso primeiro espetáculo performance urbana, que a gente leva para a rua. Mas ele vem também de uma pesquisa do grupo de levar a máscara para a rua já há alguns anos que a gente vem fazendo essa experimentação. desde os princípios lá da história do grupo, antes mesmo de estrear o nosso primeiro trabalho, a gente já pegava a máscara e levava para a rua como um exercício, como um exercício de atuação, como um exercício para entender a máscara, entender essa atuação com a máscara, como que ela se relaciona com as pessoas, como que a dramaturgia da máscara acontece. São máscaras de rosto inteiro, de expressão que tapam o nosso rosto inteiro. Então, não tem uso da palavra, né? É uma forma de atuar muito específica, onde a gente se relaciona puramente através do gesto, através da ação, através dos estados corporais. Então, é um estilo de atuação que o Máscara em Cena vem pesquisando já desde 2014 e que está agora presente nessa performance do Bando através das máscaras de pombos. Então, como a Mari falou, tem essa pequena diferença que não são máscaras humanas, são máscaras de pássaros, né? Então, a gente traz também na nossa atuação, além dessa relação toda com a rua e com a atuação com a máscara, alguns resquícios de um corpo pombo, um corpo pássaro, né? Alguns tipos de gestos, enfim, que a gente bebe um pouco dessa fonte aí de inspiração, olhando mesmo os pombos no parque e, a partir de uma cópia e tentativa de aproximação, a gente vai trazendo um pouco desse corpo aos nossos corpos, né? Maravilha! Camila, Mariana, muito obrigada pela presença. Vamos só lembrar, então, o espetáculo Bando agora no domingo, a partir das três horas da tarde ali no Parque da Redenção. O tempo vai estar firme, então, vai ser um lindo espetáculo. Lembrando também mais informações, tem o site do máscaraemcena.com.br Bando, que é o espetáculo do repertório no momento, né? E também para quem quer acompanhar o trabalho do grupo pelo perfil do Instagram, o arroba máscaraemcena. Mariana Rosa, Camila Vergara, muito obrigada pela presença aqui e sucesso no espetáculo. Podemos fazer só um convite breve? Claro, por favor. Eu acho que, né, Maria, explica como é a função da carta. É, bem lembrado, Camis. A gente, como a gente comentou, o Bando, então, entrega histórias e cartas, né? Aos transeuntes do local e esses relatos são todos reais, né? São histórias de pessoas que chegaram até a gente por meio de palavras e a gente ainda está com a campanha aberta até hoje, então, fica o convite. É, escrevam para a gente. Pode ser acessado direto pelo celular. Os relatos são anônimos, então, não precisa se identificar relatos, histórias. O que não tem, o formato é livre. O que vocês vivenciaram durante as enchentes, né, que impactaram o Rio Grande do Sul em maio. Então, fica o convite, escrevam para a gente, para a gente compartilhar histórias de vocês. Que bacana, uma ótima oportunidade aí de participar também do espetáculo. Obrigada, sucesso mais uma vez. E agora é a hora da música aqui no Estação. Quem veio fazer o som é o Rafael Escobar, acompanhado pelo Eduardo Morlin. O Rafael lança a partir de amanhã nas plataformas digitais o seu primeiro EP. Mas sobre isso a gente fala daqui a pouco. Vamos de música agora. Música 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 Como o cachorro tonto de tanto brincar com a sua bola. Como o bolinho bem novinho ao amanhecer. É como ouvir toque tocando uma viola. Se vai o abalo quando falo com você. Música Eu não aguento mais a sua ausência. Viver longe não vale a minha paz. Por isso eu tento manter a cadência. Música 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 Que maravilha. Música 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 Sim, essa é a segunda edição da Semana do Horror Ano passado foi um super sucesso E aí iniciamos no último sábado A programação desse ano E a gente ainda tem várias atividades Para acontecer até sábado Uma delas inclusive acontece hoje A gente tem a partir das 8h30 No Teatro Carlos Carvalho Um espetáculo com drag queens Que vão estar encenando ícones Do horror Vilãs Famosas, monstros Enfim, dentre esses personagens Icônicos do gênero A partir das 8h30 No Teatro Carlos Carvalho Essa programação é gratuita Tem distribuição de senhas para quem estiver interessado Em assistir a partir de uma hora Antes do espetáculo, então é só chegar lá na Casa de Cultura E além disso A gente tem outras programações Que se estendem até sábado Nós temos Um projeto que a gente está retomando Uma nova edição Nesse ano, que é o Tu Frankenstein É um projeto que já teve várias edições Aqui em Porto Alegre Ele foi iniciado em 2013 É um projeto que foi inicialmente idealizado Pela Câmara do Livro Para acontecer durante o período da Feira do Livro E ele, em resumo, é um projeto Que um grupo de escritores Passa uma noite e uma madrugada De escrita produzindo textos de horror E aí já tinham acontecido duas edições Na Biblioteca Pública E duas no Teatro São Pedro Não tínhamos recebido ainda esse projeto Na Casa de Cultura Então, pela primeira vez Estamos recebendo esse projeto lá Para essa quinta edição E a expectativa é que depois Saia uma publicação desses textos Passa uma madrugadão, é isso? Passa uma madrugada lá Esse grupo de escritores Esse projeto tem a curadoria do Duda Falcão Que vai estar acompanhando também E aí, no sábado, no dia 2 de novembro A gente tem o Sarau Frankenstein Em que vão estar presentes esses escritores E eles vão compartilhar trechos De alguns desses textos Produzidos na madrugada anterior Com os participantes Esse evento é aberto ao público Não tem inscrições prévias E também vai ter microfone aberto Para aqueles que quiserem trazer Os próprios textos autorais Ou seus textos favoritos De literatura de horror Também vão estar convidados lá A participar desse sarau A partir das 4 horas da tarde No sábado E ainda tem o sábado Que é um dia de final de semana As famílias também têm Sempre mais possibilidade De aproveitar esse dia de lazer Quando não é um dia de trabalho Sem aula também, normalmente Tem programação As crianças também são convidadas A alguma atividade De qualquer forma A casa está aberta A casa está aberta Inclusive, mesmo encerrando Fica o convite Claro, a gente teve programação infantil Mas ela ocorreu no último sábado Então, mas a casa está aberta Para visitação normalmente Mesmo sendo feriado A gente, inclusive, tem essas atividades Tem esse sarau Que acontece às 4 horas E um pouco mais tarde Numa sessão especial Da Cinemateca Paula Amorim A gente vai ter uma nova edição Da sessão Nostalgia Da Cinemateca Dessa vez também Com a temática da Semana do Horror Então, às 10 horas da noite Vai ter uma sessão Do filme Iluminado Então, que vai até um pouco mais tarde Que é um horário Um clássico também Um super ícone Uma grande oportunidade De revisitar esse clássico Isso, de assistir no cinema Esse filme que já tem uns bons anos De assistir isso no cinema E nessa sessão especial Que é um pouco mais tarde Do que os horários habituais Da Cinemateca Até para ficar dentro da orientação Exatamente Ana Cristina Steffen Gestora cultural da Casa de Cultura Marquintana Mais uma vez Muito obrigada pela presença Obrigada a vocês Parabéns pela programação E confiram ainda A partir de hoje Até sábado Tenho que aproveitar E a Feira do Livro de Porto Alegre Está cheia de atrações Para o público adulto E infantil Já neste primeiro final de semana Confira aí algumas Das nossas dicas Para a agenda cultural No sábado Às três da tarde A criançada vai poder curtir O espetáculo A menina do colar E a girafa elétrica Além dos astros No Teatro Carlos Urbim A peça do grupo Cavalgando com o Vento É uma aventura musical Pelo espaço sideral Com fantoches E coreografias Através da mitologia Da astronomia E de uma amizade Entre uma menina E uma girafa Livra decidiu Por tudo na balança Daí começou A lambança É Mudar de opinião Para ver O que acontece Respeitável público A trupe Onde a palavra Se diverte Apresenta Outra atração Outra atração Para o público infantil É o Museu Desmiolado Baseado na obra Do escritor Alexandre Brito O espetáculo Narra a história De um poeta Que encontra Uma palhaça Juntos Aventuram-se Por uma jornada Por diferentes museus Vai ser no domingo Às três da tarde Também no Teatro Carlos Urbim O Museu do Vento Extraordinários Como o Museu Sinistro O Museu Invertido O Museu do Chulé Vem Anda comigo Pelo planeta O cantor e compositor Vitor Ramil Estará na Praça da Alfândega No domingo Com o seu livro A Primavera da Pontuação Ele participa De um encontro Às cinco e meia da tarde Com Marcos Lacerda Autor do ensaio biográfico Vitor Ramil O Astronauta Lírico Os dois conversam Sobre as obras E Vitor faz Uma pequena apresentação musical Pois é Muita atividade interessante Para o pessoal curtir A nossa sempre querida Feira do Livro de Porto Alegre E agora A gente vai curtir Mais um pouquinho de música Do Rafael Escobar Já na sequência A gente conversa com ele Quem perde não sou eu Quem perde é todos nós Quem perde não sou eu Quem perde é todos nós Quem perde não sou eu Quem perde é todos nós Quem perde não sou eu Quem perde é todos nós Foi disputar a chefia e deu de cara no chão Achando que tinha uma chance e ficou com o não Bateu forte a porta do carro importado e saiu Acendeu um cigarro, volume no talo a mil Em seu trajeto, asfalto, concreto, tranqueira parado Na esquina, não mudou o sinal De um lado pro outro, assim meio torto Sentou no boteco chamado destino final Foi questionar a bebida que trouxe o garçom A discussão começou e por pouco subiram o tom Levantou a camisa e o cobre já apareceu Não se meta comigo, que o meu é maior do que o seu A tarde caia em meio às buzinas No baile do dia de longe um estouro ecuou E entre janelas e telas brotando em vielas Formou a plateia e o show começou Quem perde não sou eu, quem perde é todos nós Quem perde não sou eu, quem perde é todos nós Quem perde não sou eu, quem perde é todos nós Quem perde não sou eu, quem perde é todos nós Tá aí, olha só Como é que vocês trabalham, como é que foi o conceito desse teu EP E as parcerias, como é que isso se dá, Rafael? Pois é, nessa música, essa foi a música que a gente mais mudou na verdade no EP Eu costumo, que não é uma coisa que eu tenho vários amigos compositores E que me acham meio maluco por ainda escrever no papel Mas eu prefiro e aprendi assim Claro, o processo do celular e do computador também é bom Porém, essa música teve pelo menos de 12 a 15 páginas de mudança E foi um processo que a gente soube até na hora de gravar a voz A gente não sabia muito como é que seria uma parte da estrutura E aí então, ficou trabalhando eu, o Dudu e o Atila Que é produtor do EP E a gente ficou ali no estúdio aquele dia tentando resolver aquilo E quando veio, surgiu uma ideia dos guris de fazer Essa parte mais ritmada, um pouco mais de palavras Que não tinha sido escrita E aí a gente pensou, não, mas isso realmente ia ser muito melhor para a canção Ia carregar muito melhor a mensagem Então a gente ficou mais algumas páginas fazendo Para então chegar nesse resultado O Dudu assina os violões e também parte da letra, o Atila também Enfim, muito gostoso esse processo de compor com eles E vocês conheceram como o percurso musical, ele se uniu a partir de quando? Porque muitas vezes começa ou porque são amigos e já gostam de tocar Ou se encontram na universidade para quem busca uma formação mais clássica, mais formal mesmo De fazer um ensino superior dedicado à música Como é que vocês se encontraram? Eu conheço o Dudu Eu já conheci o Atila, na verdade, que trabalha junto com o Frué O Marcelo Frué no E12 Records E ele já tinha produzido algumas músicas com uma banda que eu tive na época E acabou nem sendo lançada Porém, ele tinha uma banda chamada... Ele participava de uma banda chamada Renascentes E chegou um momento que o Dudu começou a fazer parte dessa banda Foi isso, né, Dudu? É, em 2015 eu comecei a fazer parte da Renascentes Aí quando ele começou a fazer parte da Renascentes Eu falei, não, vou ver a banda do Atila lá tocar Então, são dez anos, pelo menos, né É, por aí É De sintonia Exatamente Estão juntos É, eu vi o Dudu tocando num show dessas Renascentes Eu pensei, nossa, o cara tocando uma flauta Exímia, assim E um violão junto e ainda disparando coisas Eu falei, cara, só falta ele ser muito gente boa, né E foi o caso É muito talentoso, muito gente boa E a gente, desde aí Deu pacote completo É, e daí depois quando eu voltei Depois quando eu voltei de viagem Eu queria fazer... Eu morei um tempo fora nos Estados Unidos E daí eu lá estudando música e compondo Muitas dessas músicas foram elaboradas lá, inclusive As músicas que vão estar no EP amanhã, dia 1º de novembro E cheguei com esse intuito Não, mas eu vou chamar aquele cara que eu via Que eu não conhecia pessoalmente Falei, não, cara, olha só Conheço teu trabalho no Renascentes Tua flauta, teus violões Estudo E gostaria que tu fizesse um show comigo Para apresentar essas músicas que eu fiz Durante esse período da viagem Então foi aí que a gente se conheceu Mais pelo Atila Mas aí depois, logo no ensaio Deu um clique que a gente se deu bem Que bacana A gente já está quase encerrando Mas ainda queremos acompanhar mais uma produção Do Rafael Eu e o Atila A gente trabalha no E12 Records O Rafa tinha feito já alguns trabalhos com o Atila E nesse processo de produção todo A gente ficou bem mais próximo E eu tenho a felicidade de poder estar trabalhando E fazendo parte do show hoje com o Rafa Que eu fiz o trabalho de estúdio E agora o trabalho de palco Que bacana Uma sintonia que ainda com certeza Vai ter muitos projetos pela frente Venham contar para a gente as novidades também Muito obrigada, Rafa Dudu Foi um prazer A gente vai encerrando a edição Dessa quinta-feira do Estação Cultura E, claro, com mais música A gente volta amanhã a partir das duas horas da tarde Tchau, tchau Pra que fingir assim Tentando evitar olhar Porque eu tentei conciliar E começar Do fim Quando o silêncio vem Mesmo com gente aqui Me dá vontade De gritar E começar Do fim Me pego pensando em conversar Como andam as coisas Olha só Que horas você chegou De novo estamos aqui Como é que pode Quando você volta Pra casa Olha quem veio Buscar Novidade Comentro Eu sou um prazer Como é que pode Eu sou um prazer Bonidade Poder